E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo trazendo mais gameplay comentado E manos, hoje é um dia diferente Tô jogando com o Japa aqui, pra quem não conhece Japa Tamashiro Do canal Japa Tamashiro Entra aí no canal dele Quem quiser ver conteúdo da hora O bicho manda demais Desafio aqui com pistola, entendeu? O desafio de hoje é o seguinte Nós dois estamos de revólver E a gente tem que pegar 20 kills cada um Pra nós dois juntos ter 40 kills Mas se um pegar mais e o outro pegar menos também Tá da hora O lance é os dois ter 40 Então só vamos aí Meteu o louco Já começamos perdendo, hein, velho Ai, caramba Nossa, velho Nossa Eu usei a dual A dual parece que é melhor Cara, eu acho que a dual é melhor, velho Na moral, tô sofrendo com esse revólverzinho aqui sozinho O treino tá difícil, filho Acho que a velocidade do tiro também é muito lerdo É Nossa, mano Ainda mais nesse mapa Ainda muito sniper Nossa senhora Não vai dar não, velho Tá doido o negócio aqui, galera Eu já tô negativo, velho Caralho Vou tentar manter aqui, ó Meu Deus Opa O cara tava de costas Pra mim eu não consegui matar ele, velho Tá Não, 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 não Não Perdi um quad feed, velho Nossa, dei hit nos dois caras Nos dois últimos Olha o safadão ali Vale, faquinha de jogar? Vale, vale, vale Então fechou Tentar acertar Nossa, não, me explica Como que mata um cara desse De revólver Então, velho Complicado, velho Caraca Ai, ai, ai Ó Não, você ia matar, hein A gente tá com bem mais skill que os teammates aqui Talvez seja até possível Nossa Só que a gente ia ter que dar uma acelerada fudida, velho Que pior, mano Falta Caralho, velho Eu nasci morto No Olha o sniper lá Nossa senhora, velho Rapaz do céu É muito difícil jogar só com uma pistola É sério É muito difícil, velho Não é fácil Nossa, velho Nós dois estamos negativos já Caralho, velho Quando eu começo a acelerar o tiro Eu erro tudo Eu começo a acelerar o tiro Tinha que cair um mapinha menor, velho Acho que rolava E esse mapa aqui da Nossa, é complicado Ai, ai, ai É, vambora, vambora Acho que não vai dar certo Tem que matar esse cara Que tá tentando te matar Eu ainda pus uma faca tática Pra ver se dá uma ajudada, mas Deu muita diferença, não Não pega os caras de perto aqui Serão? Esse mapa é bem complicado também, né? Não, cê é louco Esse mapa só dá sniper, fi É, os caras só ficam lá Olha o cara preso na porta Ih, caiu Aí, ó Olha aí, ó Olha aí, só os snipers Meu Deus, se eu vazio Vazei, tchau, tchau Beleza, beleza, beleza Boa Acho que rola, hein? Nossa, vamos tentar Filturno, spawno os caras aqui Estou tentando segurar Cheguei, cheguei, cheguei Ó Vamos fechar essa coisa aqui Mozo, vou subir aqui, véi Opa Já era Meu Deus, cara Ih, mudou já Olha que eu consigo invadir o spawn dos caras O spawn muda, véi Bem isso, mano Só que acontece Ó, você tá com 13 Já eu tô com 11, hein Então mais a metade Metade da... É, eu acho que vai dar, véi Mas vamos tentar ganhar também Bateu o cara de longe É, bora tentar ganhar também Nossa, quase 15, véi Só vamos Uai, esses caras aqui Que isso? Que isso? É, meu Tem cara atrás Tem cara no spawn É, tem isso, mano Nasci, fui ruxado Nada tinha um cara atrás Ah, não Moço, eu tô passando Só por dentro do navio agora, véi Pior que é melhor Não sabe por quê? Daí você pega os caras de perto É Ah, mas não vai morrer, não? Cadê o cara, meu? Cheguei Cheguei pra assustar Ai, caramba Caramba, caramba Ó, falta 7 kills pra mim 5C, véi Ih, não Vai dar, vai dar, vai dar Mas a gente podia ganhar também, né? Ah, a gente Acho que dá pra ganhar, véi O cara tá campeonando de 12 de fogo, véi Pode ser 4 Pode ser 4 Uai Já usou, então pode Eu acho que... Mas não é ideal, não Vai lá Não é ideal Porque é mais... É mais apelão É verdade, é verdade Tem que ser difícil mesmo o bagulho Eu vi um cara passando aqui, véi Tem que ficar só na pistolinha E ainda mais... Uma, uma é muito foda Nossa senhora, véi Acho que 2... Se fosse 2 ia ser muito fácil Olha, você já vai completar E pra mim falta 6 kills, véi Meu Deus Vou ter que... Matei Bora Nossa, mano É foda que nosso time também não ajuda, né? Não! 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 Nossa, eu tava no spawn deles Eu não vou conseguir, véi Vai faltar 3 pra mim Não! 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 Como é que a gente pegue um mapa melhor próximo, mano? No! Fui a última kill Não! Não, a próxima vai dar A próxima vai dar A próxima não, gente Essa aqui vai postar Olha, vai até ser eu Vamos, vamos, vamos Foi da hora Que isso, hein, Kervit Dois a faca Que moça Só vamos, então, hein? Só vamos Vixi, já vai ter uma galera aqui Agora vai ficar louco Agora sim Agora sim Os pistoleiros Ah, é Já peguei o moleque de longe já, rapaz Me respeita aqui Vixi, eu já tô no spawn dos cara, hein Vou dar a volta Ó, já cheguei aqui pra apavorar os cara Ixi 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 Nossa Que isso, Kervit 3-0 Tô mandando bala aqui, viado Boa, boa Tô chegando aí Não, 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 não Nossa, salvou demais Carai, salvou demais Cheguei na hora Ai, caraca Mano, é muito cara Cuidado, cuidado Não dá cara ali, não Se não Nem tô, fi Tô só na flanqueada aqui Ixi, errei bala demais Nossa, vou tentar dar uma Nossa, véi Nossa, cara Vamos com calma já Pra dar mais cheiro Moço, essa aqui vai dar easy É mesmo Vou pegar sua pistola Não tô nem aí Pega aí, pega aí Ai, caramba A bicha tá invocadinha Minha pistola Cuidado Tem que clicar em curva Ixi Boa, 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 boa Ah, meu Deus do céu Levei um, levei um aqui Boa Ai, caramba Esse moleque é de barra Filha da mãe Nossa, eu também tava no meio do spawn dos caras Agora virou Ó, já tamo com cinco, hein Moço, esse aqui vai dar pra pegar até mais Vai mesmo Esse aqui tá bem mais de boa É por causa do mapa Ah, cara Nossa senhora Nossa senhora Ó o cara, véi Também tá só de pistolinha Tem um cara que falou assim Ah, não, mano Quero participar Esse cara tá de zoeiro Esse cara tá de zoeiro com a minha cara Deixa eu pegar a pistolinha aqui também Ai, ai, ai Ai, tô stunado Ai Ai, ai Tem uns caras que só ficam atacando a pistol, mano Dá muita raiva isso Bora, vambora Ai, ai, ai Nossa senhora Caramba Ai, ai Cara, é inepossível Bora, vambora Ah, não Ah, não Ah, o cara tá campeão de doce de fogo, véi Não faz isso, cara É Aqueles assim Que agacham no canto Esperando você passar Sei, nossa Só vou tacar uma faca nele Ah, não Para, mano Morri duas vezes pra ele Não, eu vou lá Eu vou lá Calma, eu vou conseguir Vou tacar uma faca Você deu uma faca na testa Vai 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 Acertou, acertou Acertei Estou na testa dele Ó, estou levando umas galerinha aqui Boa Ai, não O moleque me salvou Mas não estou conseguindo passar para o outro lado Está muito foda Está difícil mesmo Estou passando mal aqui O cara voltando Acho que eu matei Acho que eu matei Acho que eu matei o camperzinho Não sei se que era ele Não é não, ele está de cá Ah Acho que eu tinha matado o sniper Vai, pelo menos essa aqui vai ter mais tempo A outra lá foi rapidão Sim Cuidado, ele está por aqui Nossa senhora, rapaz Tem mais um aí, né Ai Está aí, está com hit Ih, você morreu também Aham Um Cada um foi para um lado Opa E os inimigos também apareceu Cada um de um lado Opa Ai, ai Ai, cagou Nossa senhora Vai, vai, vai Nossa senhora Não dá nem para fugir Oh Olha o cara de sniper agora no spawn Ai não, meu filho Calma lá Não vou por aí não Vou Nossa Mano, é muito difícil jogar de pistolinha Nossa senhora Nossa senhora Oh, e essa sua aí Ainda é mais fácil que essa aqui, velho Essa aí não tem recoil Que é a sua que você está? Moço, isso aqui tem um recoil cagado, velho Ah, você está usando Eu estou usando a outra Ah, eu estou usando uma revólver diferente Entendi Uhul Só vamos, só vamos, só vamos Bora Nossa, o cara foi Focada, eu nem morri Por causa que eu acabei de nascer Nossa, velho Eu estou Nossa, eu estou muito mal Sou doido, velho Eu estou no meio do spawn Só está você aí, cara Deu merda, deu merda Porra Nossa, nossa Estou quase, estou quase conseguindo Meu, que bosta Não consigo 10 kills Ai, ai Olha Meu Deus, mano É muito safadão, velho Você não pôs o pack lá que volta, não? Você troca de arma e volta as balas? Eu coloquei aquela Munição infinita Eu coloquei Ah, o que? É, munição infinita Mas dá pra Ele É só você trocar de Não Você tem que trocar de arma Aí Aí ele cancela A animação do reload Você só troca de arma e volta pra ele Sabia não? Peraí, não entendi como é que funciona esse negócio Não, é assim Você está com o revólver, né? Aí você gastou as balas tudo Aí você troca pra arma e troca pro revólver de novo Aí já está carregado Mas não funciona isso não Assim não Então você não está com esse perk Não Tem que funcionar assim É o último perk Não é o último de todos? O último treinamento? Senhor Então tinha que estar funcionando, velho Nossa senhora Só vamos Cadê? Não tinha Bora Nossa, já conseguiu Que isso Eu estou matando aí desse jeito, velho Uhul Consegui um 40 já, velho Nós dois Só vamos Vamos tentar 50 Caralho Pensa 50 aqui Nós dois É louco Vai ficar bom demais Ou esse dozeiro na moral, velho Dozeiro nojento Nojo Que nojo Olha lá Ah, meu Deus Não, não, não Nossa, caguei Fui eu Fui eu Fui eu Ai, caramba Bora, bora, bora Cadê? Tem mais item? Ah, roubou minha kill Não Não Vai faltar duas pra mim e três pra você Não vai dar Não, mano Nós pegamos quase 50 Nós dois Mas vai estar bom pra caramba Que isso, velho Que isso, velho Nossa senhora, velho Foi da hora Foi da hora essa, velho Foi massa Foi pica Foi pica Foi massa Gente, quem não conhece o canal do Japo Vai lá Muito da hora o canal dele Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo Compartilhar com os amigos E é nóis, mano Valeu Falou Fui